Mais uma encomenda realizada com o Jones Bazaar, é... Carters, comprado no site da Carters mesmo e na Dippers, são 19 libras, 11 dias corridos, 7 dias úteis, fomos taxados em cima do declarado e do frete, no total de R$ 283,33, são 43 peças, tudo muito embaladinho, com serviço a vácuo mais uma vez, vamos ver aqui... Peis... ...12... ...30... ...2... ..1... ... 16... ...17... ...18... ...19... ...20... ...21... ...22... 23 24 25 25 25 25 26 26 27 27 28 29 29 30 30 31 32 32 Eu não olho do serviço a vácuo sair mesmo. 33 34 35 35 36 37 40 40 40 41 42 40 41 43 41 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 45 45 41 42 44 49 49 50